Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho E redescobrir seu lugar Pra retornar e enfrentar o dia a dia Reaprender a sonhar Você verá que é mesmo assim A história não tem fim Continua sempre que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz Você verá que a emoção começa a chorar Não esquecer Vem ao centro do mundo Assim é maior Não esquecer Você verá que é mesmo assim A história não tem fim Continua sempre que você Você verá que é mesmo assim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz Não Que eu desejo amar Todos que eu cruzar Pelo meu caminho Como sou feliz Eu quero ver feliz Quem andar comigo Vem Eu quero ver feliz Eu quero ver feliz Eu quero ver feliz Você verá que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não Bravo! Muito bom, muito bom Gente, muito obrigada a todas Nós mulheres maravilhosas Todas aqui nós de rosa Rosa E, bom, hoje é um evento especial Justamente para duas instituições Eu sou a Adriana Medeirou Sou da plataforma Medeirou Conexão de Negócios Que é justamente isso que a gente está fazendo aqui A gente faz conexões de projetos E um dos projetos da Medeirou É a Medeirou Social Que a intenção nossa é sempre estar abertas Abertas, abertos Para receber instituições sem fins lucrativos E poder ajudar Então é um canal que a gente abre E a gente abraçou a causa Da Era Timi Sul Dá uma linda autoestima Com todo o amor, carinho A gente vira uma família, né? Depois que a gente está dentro E se apaixona por cada projeto Eu quero agradecer aí Sempre o apoio de alguns parceiros Como a Agência Hub E hoje é um dia especial Que a gente faz sempre uma Na verdade o De Voz a Sua Voz Foi feito com o blog que a gente tem Que chama Olhar da Mulher Onde a gente fala o que sente Como mãe, como empresária, como mulher E está aberto para todo mundo Quando vocês quiserem participar Mandar material E esse olhar da mulher Você imagina Muitas mulheres juntas E disso surgiu o De Voz a Sua Voz Porque é tão bom a gente falar O que sente E é um projeto Uma roda de conversa Muitas de nós aqui já participaram Roseli, Lúcia Isabel Luciana E quem está vindo agora É para vir sempre É essa a ideia Cada uma falar Participar E a gente sempre faz Trazer convidadas Para trazer um pouquinho Dos seus projetos O que elas estão vivenciando E a gente vai trocar Hoje é uma noite especial A gente vai dando abertura A outro rosa Acho que todas nós aqui Temos o que falar E eu estou honrada De estar aqui com vocês Quero apresentar as convidadas Muitas pessoas Que não vão poder participar Vai ficar gravado E a gente vai disponibilizar isso Dentro das nossas redes sociais Então eu agradeço Muito obrigada E assim Eu queria até Começar aqui Falando um pouquinho Da ideia de apresentar Cada uma de vocês Da Era Timi Sul Temos aqui as representantes Das duas instituições Mas aí eu falei Puxa, por que não Começar já Todas nós Sair um pouquinho Da cadeira Mexer um pouquinho Os braços O pescoço E aí Adriana Satti Eu queria falar um pouquinho Dessa mulher poderosa Médica Pediatra Alergista E olha Dá uma olhada Nessa mulher poderosa E ela achou Um outro amor Fora toda a família dela Ela falou Eu quero cantar Eu quero Colocar pra fora Os meus sentimentos Gente, é uma delícia Ouvi-la, né? Mas ela preparou Um especial aqui Pra nós mulheres Iniciar A nossa festa de hoje Adri A plateia é sua Maria, Maria É um dom Uma certa magia Uma força Que nos alerta Uma mulher Que merece Viver e amar Como outra Qualquer do planeta Maria, Maria É o som É a cor É o suor É a dose mais forte E lenta De uma gente Que rir Quando devem chorar E não vive Apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre Quem traz o corpo Essa massa Maria, Maria Mistura A dor e a alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre Quem traz na pele Essa massa Possui a estranha mania De ter fé na vida Maria, Maria Maria é um dom Uma certa magia É uma força Que nos alerta Uma mulher Que merece Viver e amar Como outra Qualquer do planeta Maria, Maria É o som É a cor É o suor É a dose Mais forte E lenta De uma gente Que rir Quando deve chorar E não vive Apenas aguenta Mas é preciso É preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre Quem traz o corpo Essa massa Maria, Maria Mistura A dor e a alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre Quem traz a pele Essa massa Possui a estranha mania De ter fé na vida Ae, 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 a Eita, mulher poderosa Dri, eu queria que você já Começasse a me falar alguma frase Que você pudesse trazer Você faz parte De todo um trabalho também Na Era Artemis Sul Queria que você já falasse alguma coisa Pra gente depois dar sequência As nossas convidadas Gente, eu entrei agora meio de abelhuda Assim, não era? Entendeu? Entrei meio de abelhuda Porque eu ofereci pra fazer uma live Beneficente, pra ajudá-las a Angariar Doativo Ai meu Deus, doação Fundos, pra que elas possam fazer Os projetos que são lindos Tem o Fios de Berenice, que é o que eu mais conheço Mas tem vários projetos Que cuidam da mulher De uma maneira geral E eu acabei Me engajando, acabei entrando Acabei ajudando e tô aqui Pro que precisar Podem contar comigo Obrigada Obrigada, minha querida Muito obrigada Bom, gente É o seguinte Eu vim de rosa Tá? Mas a gente também Vou colocar aqui Que a minha amiga vai falar agora Então eu vou colocar aqui Tá bom? Representando a Alma Linda Depois eu tiro Bom isso, né? Ao vivo Bom, gente Isabel Massatti Fundadora e coordenadora da ONG Alma Linda Começou em dezembro de 2015 Com atendimento psicológico Pra mulheres que sofreram Ainda sofrem de violência Dos seus companheiros e familiares Colimento também Mulheres Com câncer Ela vai comentar um pouco isso Criou oficinas e eventos de beleza Pra ajudar na reintegração Dessas mulheres na sociedade E reconstruírem a sua autoestima Buscando recursos financeiros E auto sustento E aí já passou Mais de mil mulheres na ONG Então eu dou a palavra Pra Isabel Deixa eu achar Só colocar aqui Por favor Isabel, acho que você pode Abrir aí o seu Deu aí, Isabel? Tá aberto Abre o seu aí Tá aberto aqui Oi Oi, meninas Boa noite Que alegria estar com vocês todas Nossa, é sempre uma emoção Cada evento é uma alegria É uma felicidade E a gente vai conhecendo Gente assim De alma linda De coração lindo, né? Solidário A querer ajudar A querer participar Como hoje, né? Em especial Nós estamos nesse momento Que é outubro rosa Que é o momento de apoio Conscientizar, né? As mulheres Pra prevenção Pra o atendimento Pra o autocuidado, né? Então pra mim Eu vim aqui Passei aqui E estou aqui Pra dar esse recado Antes de tudo isso Eu queria agradecer Todas as participantes Porque pra mim É uma honra Estar sempre No meio De vocês Entre todas Fazendo os comentários Fazendo toda essa Ponte de união De solidariedade, né? E eu fico cada vez mais feliz Quando eu vejo As pessoas Abrindo o coração Pra receber Uma linda Gratidão Luciana Gratidão O carinho De falar Olha, Isabel Parte desse princípio Que vai dar certo E aí agora Nós estamos aí Então é uma linda Nós fazemos uma parte Fazemos uma parte De atendimento Às mulheres Que receberam Diagnóstico De câncer Então a gente Encaminha Essas mulheres Pra o tratamento Pra o atendimento E Vamos dando suporte Dando apoio, né? Apoiando ela em tudo Quando Elas são direcionadas Ao tratamento Principalmente A gente Dá esse suporte Fica no apoio Né? Oi Dri? Hoje você tem Você tem Mulheres que estão Né? Alguns casos Que você está acolhendo É isso? Sim Recebemos Poucos Poucos dias Se não me engano Vinte dias atrás Uma parceira Que é esteticista Shane Ela chama-se Shane Ela recebeu O diagnóstico De câncer de mama E ela está fazendo Tratamento A gente está no suporte No apoio Conversando No atendimento Ela está fazendo Tá em Limeira Fazendo tratamento lá Mas a gente está aqui Sempre dando suporte E dando esse carinho Pra ela Esse respeito A gente sabe A gente sabe que a prevenção É importante E bater nessa tecla Inicial Autoexame O cuidado A importância Sobre O cuidado A saúde feminina Isso Não tem preço Então aqui Eu fiz um gráfico No Brasil Ultrapassa 209 milhões Já ultrapassa E no mundo 7,8 bilhões Estimando aí 11,2 bilhões Então os números Estão aí Contrafatos Não argumentos Então nós devemos Mesmo ter esse cuidado Esse tratamento E isso é muito importante Então assim A prevenção O autoexame O autocuidado O tratamento O acompanhamento também Principalmente o psicológico Os amigos Os familiares As instituições Dar esse apoio Esse suporte E muitas das vezes Algumas Não tem nem familiar E aí É onde nós entramos Dando esse acolhimento Esse carinho Esse cuidado Porque tem idosas Tem meninas Que estão sozinhas Que não tem família Que vieram de outros estados E nós tivemos um caso De uma moça Que estava em outro país Veio pra cá Uma nigeriana Ela veio pra cá E aqui ela não tinha familiares E nós fomos a família dela E assim É uma honra Pra nós falarmos disso E ela agora Nesse momento Tá feliz Tá bem E integrada Na sociedade Curada Recebeu a cura E é isso É sempre É uma alegria mesmo Poder dar uma notícia assim E nós estamos aqui Na energia Na corrente de energia positiva Pela Shane E por todas Tantas outras marias Que é o hino inicial Do Alvalina Pra Nessa corrente De energia positiva Eu Estou muito grata Adriana Grata A todas as meninas A todas as participantes Por estarmos juntos Nessa trajetória Nessa luta Muito feliz Gratidão Obrigada amor Gratidão Gente Eu estava mandando um beijo Aqui pra Théo Que acabou de entrar aqui Bom Então é o seguinte Olha Agora eu estou aqui De alma linda Agora a gente Tira um pouco A camisa Que linda Né? E agora a gente vira Era time sua Que linda Eu Parabéns Parabéns A Lera Por todo o trabalho De vocês Viu? Agora você vai ver A força dessas mulheres Obrigada Isabel Obrigada Eu queria agora Chamar a Célia Vou até Esperar um pouquinho Depois a gente Vou convidar aqui A Lu Não pôde estar aqui Com a gente Né? Mas ela representa Todas nós mulheres E Todos vocês estão aqui Representando Era time sua Bom A Célia Diretora Tesoureira do Instituto Era time sua Diretora executiva Do Recanto de Interlagos Atua no terceiro setor Desde 1996 Formada em administração De empresa E pós-graduada em marketing Bem-vinda Célia Obrigada É um prazer enorme Estar aqui com vocês Parabéns aí Pelo projeto Da Isabel É importantíssimo Né? Esse acolhimento Essa escuta Eu fiz uma vez Há um tempo atrás Um curso de terapia comunitária E eu costumo praticar muito isso Nos grupos Lá no recanto E a gente tem o lema Que quando a boca Cala O corpo fala Então se você não consegue Não tem quem te escute E você não tem com quem se abrir E poder falar e poder falar e compartilhar e compartilhar os seus sentimentos Eles ficam guardadinhos aqui Viram toxinas, né? E o corpo começa a falar e você adoece E você começa a surgir um monte de problemas de saúde E aí a gente também diz que quando a boca fala O corpo sara Não 100% Mas ajuda muito no tratamento e na cura Então assim É muito importante, né? Esse trabalho de acolhimento e de escuta Principalmente para essas pessoas que não têm família, né? Que estão longe da sua família E lá no Era A gente É muito louco isso, né? A gente começou principalmente na busca de uma delegacia da mulher Para atuar junto às mulheres vítimas de violência doméstica, né? Tudo começou com esse objetivo E isso foi tomando caminhos diferentes Por quê? No decorrer de todo o processo dessa nossa luta Pela delegacia que ainda continua, inclusive A gente descobriu que a delegacia é uma parte muito pequena De todo o processo que a mulher realmente precisa, né? É só uma pontinha, assim, né? Um pontinho de todos os demais Que formam essa estrutura toda de acolhimento da mulher E aí nesse caminho a gente foi percebendo, né? Que a mulher precisa muito mais do que um lugar Onde ela possa fazer um boletim de ocorrência E conseguir uma medida protetiva Que, aliás, está provado que muitas vezes, né? O papelzinho lá que a delegacia dá de medida protetiva Não resolve muito, né? Já ouvi dizer que muitos agressores perguntam Se é a prova de bala o papel Infelizmente a gente tem essa realidade, né? Então, assim, nesse trabalho Foram acontecendo muitas coisas E os nossos projetos foram crescendo e surgindo Para atender essa demanda Então, a gente percebe que a mulher Especialmente vítima de violência Ela precisa de autonomia financeira Ela precisa de capacitação profissional Ela precisa de oportunidade para ela ser independente Ela precisa de resgatar a sua autoestima Então, dentro desse contexto O ERA foi desenvolvendo vários projetos O projeto Aracme Que é um projeto que a gente faz de redes Para as mulheres artesãs Elas compartilham conhecimento Compartilham oportunidades Para vender os seus produtos Então, é um projeto muito bacana Que tem crescido muito A gente tem também o projeto Libertame Que é onde a gente consegue parcerias com empresas Para recolocação ou colocação profissional Dessas mulheres A gente faz a capacitação profissional Um parceiro muito bacana que a gente tem É o Instituto Sorro E a gente já formou várias mulheres lá Manicures E automaticamente elas terminam o curso E já são colocadas nas lojas do Sorro Para trabalhar Já saem empregadas do curso Então, assim E aí a gente vai montando Conforme a coisa vai andando Você vai dizendo Nossa, ela também precisa disso Ela precisa daquilo E a gente começou a desenvolver vários projetos E aí o Fios de Berenice Aconteceu Porque começaram a surgir mulheres Que estão em tratamento de câncer E a gente sabe que cabelo é um A moldura do rosto, né? O cabelo Para a mulher é um Aliás, não só para a mulher Tem muito homem que não gosta de ser careca Mas para a mulher é um ponto muito importante Que mexe demais com a autoestima da mulher Então, nós resolvemos fazer o projeto Fios de Berenice Que a Claudinha está aqui Vai contar como é que funciona Mas é um projeto lindo E que também tem tido um resultado incrível Tem ajudado muito as mulheres A buscar até mais força E motivação para a cura Então, é isso O ERA hoje está aberto A atender as mulheres A gente, como eu falei A gente acaba abraçando Nesse caminho As mães de família Agora, na pandemia A gente fez um trabalho também Incrível Começamos Nós mudamos Transformamos A vida de 50 Costureiras Que estavam passando A maior dificuldade Estavam a ponto de ir para a rua Morar na rua Porque não tinham mais como pagar aluguel E aí a gente começou Com o projeto de confeccionar máscaras E foi uma transformação Então, é isso Esse é o ERA Sempre buscando uma forma De ajudar as mulheres As famílias E fazer com que elas Consigam ter o seu lugarzinho ao sol E consigam o seu espaço É isso Se alguém quiser Bom, a gente tem bastante gente aqui Para falar do ERA, né? Tem a Claudinha Tem a Roseli Maravilhosa Viu, gente? Eu acho que a gente tem que fazer Sabe aquele fiozinho assim? Rosa A gente faz assim Coisa assim Vai descendo Para a gente cortar todo mundo junto É Acho que eu vou pegar a bexiga aqui A gente vai estourar Eu gosto de fazer barulho Eu gosto de fazer barulho Gente Eu vou aproveitar Que nossa querida Claudinha Está aqui Dando sequência E aí depois Eu Na verdade Eu estou esperando duas pessoas também Para trazer um depoimento Mas a gente abre depois Para todo mundo conversar um pouco O objetivo hoje É essa troca Que a gente vai iniciar uma campanha No mês de outubro Rosa E a gente dá esse início No processo Eu vou chamar agora A Claudinha Claudinha Acho que deu aí, né Claudinha? Deu? Ativar Ativar, né? Ativei Pronto Mas eu quero apresentar você Para aí Claudinha Tem o currículo de todo mundo aqui Empresária Corretora de seguros Casada Mãe da Lívia Fundadora e presidente do projeto Encantar Quero que você fale um pouquinho Voluntária de tudo Era Temisu E madrinha do projeto Fisber Seja bem-vinda Gratidão Obrigada Eu que agradeço Boa noite Mais uma vez aí Para você Adriana Obrigada Pelo convite Boa noite Para todas E eu acho que é isso É uma corrente Do bem Do amor Estamos todas aqui Para isso É uma alegria Poder falar um pouco Desse trabalho Para vocês Eu coloquei aí Que eu sou fundadora Do projeto Encantar Que é na verdade A ONG Que me trouxe Me aproximou De tudo isso Do Instituto Era Temisu A gente tem um trabalho Diferente Mais pontual Com crianças e idosos Então aqui no Era É onde a gente coloca O fôlego feminino Que não é pouco Todo mundo tem aí Essa energia E aí eu estou No Era já há algum tempo Também com as meninas Fazendo aí Todo esse trabalho Que a Célia acabou De colocar E antes do Projeto Fio de Berenice A gente fazia Uma captação No Outubro Rosa Uma captação De lenços Para doação Na campanha Do Outubro Rosa E a gente fazia Isso meio que juntas Cada uma com a sua ONG Aqui na nossa região Da Zona Sul E acabou Que isso ganhou Um volume E a gente se juntou Então foi esse caminho Que me levou Para o Outubro Rosa Eu não estou de rosa Propositalmente Porque eu quis mostrar Aqui a camiseta Do projeto Fio de Berenice Não sei se dá Para ver aí toda Mas esse é o nosso logo Eu não estou te ouvindo Duri, peraí Eu não estou te ouvindo Que linda Eu quero Agora eu te ouvi É então Essa camiseta A gente usa Sempre que há Uma campanha Mais específica Do projeto Fio de Berenice Então Esse ano Não Porque a gente Não vai conseguir Estar Nos locais Que a gente Costuma fazer Essas ações Como já fizemos Acho que Três caminhadas Rosa E aí Durante a caminhada Tem lá o ponto Para cortar a mecha Eu acho que O ano passado Que esse trabalho Cresceu Ganhou uma proporção Corporativa A gente acabou Indo para algumas Empresas Então A gente achou Interessante Fazer uma camiseta Diferente Que se destacasse Enfim E aí a gente Colocou o logo Do Fio de Berenice Usa o lacinho Que também É uma característica E coloca Sempre uma coisa No cabelo Para ficar mais Chamativo Então eu coloquei Aqui uma Que eu uso Sempre nas ações O que são as ações Do projeto Fio de Berenice Simbolicamente Nesse dia Mas que daí O resultado Acaba sendo grandioso A gente corta Mechas Para quem quiser Se disponibilizar Naquele momento Fazer a doação Então é um corte De cabelo Ou de mecha Como quiser chamar isso Simbólico A gente tira Uma mechinha Aqui de trás Da nuca Da pessoa E não aparece Enfim A pessoa não fica Sentida Com aquela Perda Ali No corte Na hora E acaba Doando Essa mecha Para a gente Ali Na ação Aí tem gente Que fala Ah, mas uma mechinha Só vale a pena Doar Vale a pena Porque a gente Junta depois Todas essas mechas Faz um trabalho Que as meninas Que estão lá No instituto Que também São voluntárias Elas olham Esse cabelo Separam por cor Separam por cor Textura Comprimento Tem um banco De cabelos No instituto E a hora Que juntar Um volume Que hoje A gente fala Mais ou menos 900 gramas De cabelo Faz uma peruca Então juntou Um volume De cabelos Parecidos Aquele cabelo Já vai Para a confecção De uma peruca Como funciona Essa doação Dessa peruca Essa confecção Dessa peruca Essa mulher Que está em tratamento Seja de câncer Seja de alopécia Seja de Por alguma outra Situação A gente já fez Também no ano passado Doação Para mulheres Escalpeladas Na região de Manaus Então Uma mulher Que tem a perda De cabelo Chega até o instituto Passa Por uma entrevista Com as meninas Ou Também tem Aquela situação Que a mulher Está distante Não consegue Ir até a gente Ela manda uma foto De como ela era Antes De perder os cabelos Ou seja Como seria Esse cabelo E as meninas Fazem um trabalho Assim De confeccionar Uma peruca O mais próximo Possível Do cabelo Que ela tinha Antes do tratamento Então Esse Adriana É o grande diferencial Do projeto Fio de Berenice A gente tem Essa característica De fazer a peruca Para que essa pessoa Sinta Que os cabelos Dela Estão ali De volta Com ela Nunca caíram Entendeu E a gente Tem resultados Gratificantes Alegres Dessa Entrega Da peruca De quando a mulher Coloca a peruca Na cabeça E fala Para a gente Eu não acredito Eu não acredito Que é o meu cabelo De novo Entendeu Então assim Simbolicamente Falando A gente fala Projeto Fio de Berenice Mas poderia ser Fio de esperança Fio de cura Sabe Porque é Porque é nisso Porque é nisso que a gente Acredita Não é só A doação Da peruca É a doação Da autoestima De novo Dessa mulher Da confiança Dela novamente Nela mesma De uma força Para que ela Enfrente essa doença De cabeça erguida Se sentindo bem Se olhando no espelho Se reconhecendo E a gente acredita Que fazendo isso A gente está contribuindo Para a cura Dessa mulher Então não é só Vamos doar A peruca Ou lenço Que seja Porque a gente também Entrega lenços A gente Coloca nessa doação O amor E nesse amor A gente acredita Que busca a cura Para essa mulher Então esse é o Projeto Fio de Berenice Ele acontece Dentro da sede Do Era Artemis Sul A gente tem Uma oficina lá Que qualquer pessoa Pode visitar E conhecer A Helena Que é a responsável Por tudo isso Que é A mão mágica Do projeto Fio de Berenice Ela se capacitou Fez curso Ela também capacita Outras mulheres Hoje a gente já tem Mais duas mulheres Acho que duas mulheres Lá fazendo já Perucas com ela Que é a A Renata E a Célia Se eu não me engano A Maria Célia Então é um projeto Que cresceu Que deu certo E que a gente Mantém essa essência De De ter Esse diferencial Não é um lugar Que você chega lá E tem um monte De perucas prontas Que você pode escolher A que você quer E pronto É isso Não A gente tem Esse atendimento Inclusive tem Atendimento por psicóloga Lá também Se essa mulher Precisar desse apoio É um projeto Que eu digo assim Esse é o nosso diferencial Por quê? Porque a gente Se colocou No lugar Dessa mulher Então antes Da gente criar O projeto Fio de Berenice A gente já conhecia A causa E já sabia A deficiência Tanto para ter Essa peruca Porque a gente Sabe que é muito caro E também De forma gratuita É muito difícil Conseguir Porque Não tem uma produção Assim que garanta Que todo mundo Tenha esse acesso Hoje De forma gratuita E aí por isso Que a gente pensou Em criar o projeto Com esse diferencial A gente vai fazer A peruca Dentro do instituto Mas a gente vai fazer Com esse carinho De olhar para essa mulher De conhecer essa mulher E saber qual é essa peruca Que vai trazer ela De volta para ela mesmo Eu acho que Mais do que a gente Se colocar nesse projeto A gente ganha Com essa mulher Entrando Porque todas as mulheres Que passam lá Ficam com a gente Depois acabam ajudando De alguma forma Divulgando o trabalho Captando cabelos Para a gente Então a gente tem Muitas mulheres Que entraram lá Para pedir uma ajuda E hoje ajudam a gente A ir na captação De cabelos Entendeu Esse ano A gente não vai conseguir Fazer essa ação Infelizmente Que eu estava doida Para vestir minha tiarinha Aqui Minha roupinha Mas olha lá Eu não estou te ouvindo De novo Adriana Eu fui lá Na cabelereira E todo mundo Dourou um pouco De cabelo Ai que bom Gratidão Muito obrigada A Maria Luísa Mandou para vocês Ela separou tudo Todo mundo Ela foi Porque ela sabe fazer Tem bastante aqui Muito bom Muito obrigada Esse é o nosso Maior bem O que eu falo Cabelo para a gente Não é só um cabelo Tem muita importância Resgata uma vida Então muito obrigada Adriana Pela doação Eu agradeço A todas É uma honra Para mim Ser madrinha Desse projeto É um amor Assim que eu tenho Por essa causa Tem pessoas que me perguntam Você teve câncer Cláudia Assim né Porque me vê aí Tão envolvida No assunto Eu não tive câncer Mas eu acho que Você não precisa Passar pela doença Para se colocar Nessa causa Nessa ação Aquela coisa da empatia É se colocar no lugar Do outro Então você não precisa Viver o problema Para poder ajudar E é isso Eu faço isso Com todo o meu coração Ajudo nos outros projetos Também lá das meninas Mas eu fiquei aí Com essa grata Ação Que é ser madrinha Do projeto Fio de Berenice Então estou aí À disposição Quem quiser depois Informações aí Mais detalhadas Enfim Informações de como doar De onde procurar A gente É só Me acionar aí De alguma forma Que eu estou disponível Para vocês Parabéns pelo evento Parabéns Para as outras Mulheres fortes E guerreiras Que estão aí Presentes Cada uma Dentro do seu Universo Mas todas Com o mesmo objetivo De olhar aí Uma pela outra E nos ajudar Eu queria Saber Porque assim A Claudinha Ela tem um outro compromisso Mas eu queria saber Se vocês Querem fazer alguma Pergunta para ela Porque depois Eu vou aqui Convidar Antes da gente entrar Na questão Médica Para ter Mais informações Eu vou trazer A Roseli Para falar um pouco Com a gente Que é a vice-presidente Do Aratemi Sul Vocês têm alguma dúvida Se vocês gostariam Alguma curiosidade O que vocês gostariam De repente Fazer alguma pergunta Para a Claudinha Vocês podem Clicar aí No No fone De vocês Isso Pode liberar Deu? Não? Deu Cláudia Boa noite Oi meu bem Boa noite Parabéns aí Viu? Pela Sua causa Que lindo Muito legal Parabéns Deus abençoe Parabéns Parabéns A você também Muito obrigada É uma honra De conhecer Cada pessoa Que a gente vai conhecer Cada instituto Cada grupo Cada trabalho A gente fica cada vez Mais emocionada Feliz e honrada Uma honra Obrigada Eu queria te falar Que eu tenho cabelo Vou doar também Eu recebo também cabelo E a gente vai em outras ondas Para pedir para fazer as perucas Porque fica mais fácil Levar Eu gostaria de saber Se tem um endereço Depois Pode passar para nós Esse endereço Para a gente levar Ou se não A gente pode levar Pessoalmente Mas as outras pessoas Do nosso projeto Que pedem para enviar cabelo Ao invés de enviar para nós A gente poderia passar direto Para vocês Que é um endereço Legal A gente tem sim Um endereço Desculpa Você tem que separar E qual a forma De armazenar o cabelo Que fica melhor Dar a dica Para essas pessoas Tá Então A gente tem um endereço Obrigada aí pela pergunta Pela oportunidade Que é na nossa sede A gente está aqui Na região de Interlagos Do lado da maternidade Interlagos Rua Leonor Alvim Número 243 Ou 48 Talvez a Célia me corrija Que a Célia sabe melhor É 243 243, né Célia? Em frente ao recanto de Interlagos E aí A forma de fazer essa entrega Fica assim Super disponível Para vocês A gente está lá Presencialmente De segunda a sexta Das nove Às quatro da tarde Sempre tem alguém Na sede Que pode receber Pessoalmente E também vai ser Uma honra Se vocês forem lá Para conhecer A gente apresenta A oficina Pode mostrar Como que faz Uma peruca Confecção Pode cortar a mechinha Também lá no local Enfim Ou pode mandar Pelo correio Se a pessoa Estiver longe A melhor forma De mandar A gente fala assim Quando for cortar A mecha Põe um elastiquinho Aqui bem na nuca A gente tira Então põe um elastiquinho Antes de cortar Porque aí A hora que corta A mecha não espalha A mesma coisa O comprimento Vai cortar o comprimento Amarra o cabelo Faz lá o rabinho E corta aqui Abaixo da amarração Porque aí A mecha não vai espalhar Não vai espalhar Põe num saquinho Outra coisa É nunca molhado Porque a única forma Da gente perder cabelo É se ele for guardado molhado Porque aí Ele embolora Ele mofa Então É sempre seco Aí coloca Num saquinho E manda pelo correio Para a gente Que chega A Esther Que é a nossa recepcionista Ela recebe Faz o certificado De recebimento Pesa o cabelo Porque cabelo A gente conta por peso E aí Manda depois Esse certificado Para quem estiver doando Então Essas São as duas formas Que a gente tem De receber Esse ano Porque o ano que vem Se Deus quiser A gente volta Para as ações E aí a gente leva Uma urna Recebe o cabelo Aí no momento E já leva Para o instituto Se Deus quiser O ano que vem A gente está junto Aí pessoalmente Então tá bom Eu queria firmar Com você Essa parceria Porque nós fazemos Realizamos O dia de beleza Aí tem aí A Keca Que está no grupo Ela pode te falar também E nos dias de beleza Quando a gente Quer fazer os cortes De cabelo Vamos pedir doadores Para esses cabelos E a gente já entrega Diretamente para vocês E aí ajuda Vamos fazer a nossa parte Tá bom? Com certeza E se você tiver Mulheres aí Que vocês atendem Como você já falou Que tem Inclusive tem uma atualmente Que precise dessa peruca Por favor Não deixe de encaminhar Para a gente De procurar a gente Que é essa proposta Do projeto Fazer essa doação A peruca é 100% doada Não tem nenhum custo Para essa mulher E essa ação Que a gente vai fazer Agora no Outubro Rosa Virtual Para enfim Divulgar o projeto E pedir doações De alguma forma É exatamente para isso Para que a gente continue Mantendo esse projeto Dentro desses custos Que existem Com a peruca E com as demais ações Do projeto Tá bom? Então se você tiver alguém A gente vai ficar feliz De atender Eu que agradeço Foi uma honra Um beijo Um beijo Maravilhosas Gente Eu olha Eu sou apaixonada Pela Roseli Eu assisto As lá Gente Ela tem um currículo extenso Ela trabalha Por vários projetos Mulheres Ex-presidente Da Aero Temes Sul Eu vou deixar ela se apresentar Trazer essa mensagem Antes da gente Falar um pouco Da parte médica Eu queria dizer uma coisa Para vocês Mas eu vou deixar ela falar Primeiro Mas antes de ir para a médica Eu vou falar uma coisa Para vocês Já que a nossa convidada De depoimentos Não estão ainda aqui Eu vou dar o meu Tá bom? Pô, querida Obrigada Que bom você estar aqui de novo Boa noite Boa noite meninas Boa noite a todas Parabéns Adriana Por esse pontapé inicial Aí no Outubro Rosa Que é tão importante Estou muito feliz Em conhecer pessoas Amigas novas A Isabel Fiquei impactada Aí pelo projeto dela Que bacana E eu vou falar rapidinho Mas é A minha mensagem Para todas É a importância Da prevenção 95 mil mulheres Por ano São impactadas Sofrem de câncer De mama São diagnosticadas E é alguma coisa Que é tão simples Se for detectado No começo Esse câncer Tem cura Então eu Quero deixar Para todas Aí uma mensagem Que a prevenção O autoexame A mamografia É muito importante E que nós Nesse pontapé inicial Nós temos que Divulgar isso Né Adriana Nós temos que Divulgar o máximo Que a gente pode De todas as maneiras Tem algumas maneiras Que são muito simples É vestindo rosa É pedindo os lenços É usando aquele lacinho Cor de rosa Que a gente faz Com uma fitinha E isso vai fazendo Com que as pessoas Se sensibilizem E passem A também fazer o autoexame E divulgar Eu acho que isso Eu acho que é a mensagem Mais importante Prevenir É um ato de amor Né As mulheres Têm que entender isso É um ato de amor Com o nosso corpo E essa é a coisa Mais importante E nós temos que Declarar esse amor Todos os dias Na hora do banho Né Fazendo o autoexame Então a minha mensagem É essa Hoje nós vamos começar Aí a partir de amanhã Todas nós Somos amigas do peito Né Estamos juntas Vamos divulgar Estou sentindo falta Da Lúcia As meninas Falaram um pouquinho Do Er Artemis Mas eu tenho que falar De que tudo isso Só é possível Porque nós temos Uma presidente Que é uma pessoa Maravilhosa É uma líder É uma Eu falo que é um general Forte E nós somos Soldados fortes Porque Ela é incansável É uma mulher Maravilhosa E tudo isso Que aconteceu Dentro do Era Artemisul Só foi possível Por essa determinação E por essa Generosidade Da Lúcia Eu respeito Muito a Lúcia Quero deixar um beijo Estou sentindo muito Por ela não estar aqui E muito obrigada Pela oportunidade Adriana Foi lindo Estou com você Aí O que você precisar Pode contar comigo Nós estamos sempre juntas E vamos aí Para o Outubro Rosa Um beijo para todos Que delícia Gratidão Ai que bom Estou falando Que a gente vira uma família A gente se gruda Gratidão E eu estou assim Honrada Feliz De poder estar aqui Com vocês E poder apoiar Esse projeto E dar essa largada Inicial Eu tenho certeza Que no final de outubro A gente vai trazer Bons resultados Porque ainda Eu tenho a parte final Aí gente Que eu vou puxar A mesma orelha De todo mundo Para a gente Entrar na campanha Começar Dar mensagem Nas nossas redes sociais Não é só Ficar Oi gente Não É começar essa campanha Se cada um Fizer dois Minutinhos Falando Da conscientização Do diagnóstico Do câncer de mama E também do colo do útero Eu acho que a gente Vai conseguir Tratar Olhar a mulher De uma forma Diferente Nós mulheres Antes de passar Para a nossa Querida médica Gabriela Gomes Eu vou falar Gabi já Eu queria aproveitar Já um depoimento Meu Eu em 2018 Eu tive um sangramento Bem grave Né E constante E eu vinha já uns dois Três anos Fazendo pulsão No meu seio esquerdo Porque Eu tinha Eu palpava E tinha alguma coisa Que estava andando Sabe Não estava muito fixa E fazer pulsão O tempo todo Até que um dia Eu falei assim Não Vamos resolver isso E aí Veio Não um diagnóstico De câncer Mas porque Cada seis meses Eu faço Toda uma prevenção Eu sou a minha Né Faço o toque Que é isso Importante A gente se tocar Né Se conhecer Primeira coisa Se conhecer E aí Eu Num mês só Eu fiz duas cirurgias Porque O meu mioma Estava grande E E Também Eu Tive que tirar O nódulo Porque Ele estava Num não lugar fixo E graças a Deus Né Infelizmente Tive que tirar Fazer mama de novo E aí Só a hora que tirou Que viu Se era câncer Ou não E aí foi um mês De muita mudança Porque tem um emocional Tem todo um processo Que a gente tem E eu posso dizer Que a gente vê a vida Com outros olhos E começa a ter mais Consciência Do nosso corpo Então Já que Né Vamos fazer um depoimento Então eu tô dando aqui o meu E vou dizer Muito importante A prevenção Gabriela Gente Gabriela é médica Ginecologista Obstetra Seu corrente Falou pra criança nascer hoje Rapidinho Que ela tinha que estar aqui Com a gente Mastologista Então acho que ela tem Bastante informação E pode tirar as dúvidas De vocês E Ela trabalha em consultórios Hospitais Olha Que mulher maravilhosa Gente Gabriela Com você Muito obrigada Obrigada Adriana É um prazer Estar aqui Com mulheres Tão inspiradoras Projetos maravilhosos Estou impressionada Com a coincidência Porque eu trabalho Na maternidade Interlagos Estou ali do lado Vou tirar aqui Meu cabelo Estou sedenta Pra cortar Já Já doei duas vezes Na próxima Já sei pra onde mandar Mas é um prazer Esse mês Do outubro rosa De prevenção E conscientização Do câncer de mama Essa doença Que impacta muito Na vida das mulheres Eu trabalho Trabalhei muitos anos No hospital Perola Baiton Então dei diversos Diagnósticos De câncer de mama E nunca foi fácil Nunca foi fácil Encarar uma mulher Não é fácil Até hoje Falar que ela está Com esse diagnóstico A mama Impacta muito Na vida da mulher Em questões de maternidade Feminilidade Autoestima Está tudo muito Atrelado a isso E essa doença Que pelo menos Esse ano De acordo com O Instituto do Câncer Quase 100 mil mulheres Vão ter esse diagnóstico Vão ter suas vidas Mudadas Para encarar Essa doença De frente Sem dúvida Ter mulheres Como vocês Que apoiam elas Na parte externa É muito importante Porque tem mulheres Que tiram de letra E tem mulheres Que vão precisar De muito Um apoio Seja na parte psicológica Tendo o cabelo De volta Porque não é fácil Ser submetida A uma quimioterapia E ver você Perdendo seu cabelo Seu sinal de feminilidade Ou ser submetida A uma cirurgia E perder parte Da sua mama Então Nossa É maravilhoso Sem dúvida O tratamento Do câncer de mama Tem que ser Com uma equipe Multidisciplinar Sempre Um dos motivos Que eu quis ser masto Foi por causa disso De cuidar de nós Mulheres Porque nós somos Seres peculiares Que merecem Uma atenção Diferenciada Então Nossa Parabéns Estou impressionada Com o projeto De vocês Maravilhoso Eu acho que eu posso falar De importante Em relação A prevenção Do câncer de mama Como é feita Essa prevenção Eu acho que Desde muito jovem A mulher tem que aprender A se conhecer Pautar a mama Sentir Sente ela crescendo Ver o que pode mudar Para ir se conhecendo Eu acho que o ideal é isso Na hora do banho Vai lá Pauta a mama Movimentos circulares Igual um relógio Vê se tem alguma coisa Diferente Se está sentindo Uma coisa diferente Se ficar com dúvida Procura o médico Nós estaremos lá Para isso Para acolher E para tirar dúvidas Tá Em meios de rastreamento Mamografia Mamografia É o meio Que a gente tem De fazer rastreamento Do câncer de mama Qual é a importância Do rastreamento Você fazer o rastreamento Você descobre A lesão Mais precocemente Isso é muito importante Em termos de tratamento E de cura Tá De acordo com a Sociedade Brasileira De mastologia O rastreamento é feito A partir dos 40 anos Tá bom Então todas as mulheres Com 40 anos Já tem indicação De fazer mamografia Infelizmente O nosso SUS Não segue As mesmas Preconizações E falam A partir dos 50 anos O que eu falo Para minhas pacientes Porque eu trabalho No SUS Eu falo para elas Outubro está chegando Tem as carretas Durante a cidade De São Paulo Tem um monte De carreta Espalhada Que faz mamografia Se não consegue Fazer durante o ano Vai lá nas carretas Faz a mamografia É o melhor método Que tem É o melhor método De prevenção Que tem Para descobrir Esse tumor Esse câncer Numa fase E é muito Muito importante Faz toda a diferença Hoje o câncer de mama Tem tratamento Tem diversos tratamentos Cada ano que passa Para ter uma ideia O câncer de mama É a doença Que tem mais Estudo clínico Publicado Todo ano Então todo mundo Estuda câncer de mama Por quê? Todo mundo quer dar Uma qualidade de vida melhor Uma chance de cura Para aquela mulher Cada vez mulheres Mais jovens Estão sendo diagnosticadas Com câncer de mama Então você poder Dar uma cura Dar uma perspectiva Para ela É muito importante Eu acredito que As mulheres se unindo E dando apoio Sem dúvida É uma doença Que todo mundo Vai tirar de letra Eu acho que Não sei se eu posso agregar Mais em nada Eu quero trazer Essa minha mensagem Façam mamografia A partir dos 40 anos Por favor Façam mamografia Cobrem seus médicos Cobrem posto de saúde Cobrem Vai na carreta É muito importante Descobrir a doença cedo Porque quanto mais cedo Descobrir Melhor tem tratamento Melhor tem chance De cura Tá bom? E autoexame Acho que essa É a minha principal missão Tá? Nossa Quero parabenizar Todas vocês Estou assim Encantada Com os projetos Amanhã eu vou Na maternidade Telago Se eu tiver um tempinho Entre os nenês Eu vou lá Para conhecer Tá bom? Obrigada Adriana Pelo convite Querida Que delícia Obrigada Gente Olha que mulher maravilhosa Cris A gente faz Eventos Essa mulher aparece Obrigada Cris Por você estar aqui Com a gente Maravilhosa Eu queria saber Se vocês têm Perguntas Eu vou abrir aqui Na verdade Porque Mesmo a gente Tendo as nossas Convidadas Vocês são As nossas Convidadas E eu Eu sempre Abro Para a gente Bater um papo Vocês trazerem Um pouco a experiência De vocês O projeto De vocês E eu acho Que Quando Eu antes De terminar Eu sempre Abro para a gente Falar uma frase Uma palavra E eu quero Que vocês já Interiorizem Qual vai ser A palavra Da nossa campanha Porque isso aqui Vai ficar gravado E depois O pessoal Vai falar Para vocês Como vai ser A campanha Do Era E a palavra Final Também Da Isabel Aninha Boa noite Maravilhosa Maravilhosa Gente Eu estava aqui Esperando Essa mulher Linda Não é linda Porque Eu sou Super fã Dela Uma amiga Minha Muitos anos E quando E quando A gente Vive Hora Mas para mim É um prazer Eu estou Lisonjeada Te admiro Demais E sei Da sua Determinação Da sua vontade De fazer Tudo isso Acontecer E são Essas palavras Que foi Quando eu tive O meu diagnóstico Que me fez Superar E encarar Com um bom humor Com um alto astral Dentro do possível Mas principalmente Com aquela Crença De que a gente Tem condições De superar Então eu tive Em 2015 Em janeiro de 2015 O diagnóstico Que foi algo Graças a Deus Precoce No início Mas eu tive Que passar Por todo O tratamento Do câncer De mama Era um cisto De um centímetro E meio O outro Tinha quase dois E teve O tratamento Cirúrgico Na sequência A quimioterapia E posteriormente Para finalizar A radioterapia Foram momentos De muito desafio Porque eu queria Equilibrar Toda uma emoção Junto a minha família Porque não é só você Que fica Com status De doente Mas tem todo O seu entorno A sociedade Com que a gente vive O mito De um diagnóstico O estigma Do câncer Mas Eu acho Que As pessoas Viam Que eu estava Tão otimista Que eu estava Tão tranquila Eu me determinei A me curar A ficar curada Eu fui em busca De um tratamento Na ocasião Ainda tive O desafio Porque o meu plano médico Estava sendo Discredenciado Era da Unimed Paulistana E no fim Eu consegui Um tratamento Foi Bárbaro Na área De filantropia Do sírio-libanês Então nesse momento Dessa Dessa Foram 20 dias Que eu corri Atrás Desse tratamento Tive o êxito De ser admitida Lá Uma oportunidade Estar num local De atendimento Muito bom E Na verdade Eu faço Fiz todo o tratamento Agora tenho Um acompanhamento Pelo ICESP Que é uma instituição Do SUS Que é fantástica Também E aí Assim A minha Eu acho Que a mensagem Que eu gostaria De passar Para todos É que toda a força A minha determinação E o acreditar Que eu posso Que a gente consegue Foi primeiro Encarar de frente Esse desafio De ir atrás Da cura De levar a sério Todo o tratamento Mas principalmente O que me moveu Foi a fé Então eu acho Que quando a gente Acredita Que a gente tem fé E a gente Realmente corre atrás As coisas acontecem Eu em momento algum Achei que era O momento De desistir Porque Eu tenho Um compromisso Com Enfim Com as minhas filhas E eu tinha certeza Que eu não tinha Finalizado aqui A minha missão Ainda nesse plano Então Estamos aí Fiquei careca Agora Estou até abusando Dos fios Mais compridos Mas Na hora que você Tem um desafio Desse Você percebe Que nada Não tem nada Nem o cabelo Faz falta Porque É uma A necessidade De Assim É uma lição De vida Quando você Vê que tem Tantas coisas Tão importantes De valores Tão superiores Que não é um detalhe De um cabelo Não Isso São Pequenos Enfeites Adornos E Eu participei De um projeto Social De uma ONG Que é A casa Da mulher Arte De viver Bem E foi muito Bom Eu consegui Transmitir um pouco De tranquilidade E acolher Muitas irmãs Que estavam passando Também pelo mesmo Desafio Mas a gente A gente ainda Tem esse mito De que câncer É uma coisa Não É Algo que tem Que ser levado Dada A devida importância Sim Mas eu acho Mas eu acho Que É É Uma coisa Muito Pessoal Eu acho Que tem Todo um mix De Crenças Que eu carrego Comigo De base Espiritual Religiosa Mas A principal Crença É de que A gente Está aqui A gente Veio para Esse mundo Para realizar Alguma coisa E eu Naquele momento Eu sentia Não tinha Realizado ainda Ainda estou Correndo atrás Cinco anos depois Mas já estou Curada Graças a Deus Faço meu Acompanhamento E fica aqui A dica De a gente Se cuidar De a gente Fazer todos Os exames De prevenção Porque é muito Mais fácil Prevenir Ou resolver Algo No começo Ou De repente Quando ele já Se instalou E tomou Já um grau Aí ficam As coisas Ficam mais complicadas Mas gratidão Adri Por ter Essa oportunidade Por estar Aqui com vocês E quero estar Mais vezes Estamos aí Nesse 2020 Desafiador Todo mundo Aprendeu A usar máscara Vamos ver Até onde Isso é benéfico Mas é outra Situação Que eu não pude Nesse momento Parar Estou correndo Atrás Assim como todos E com aquela Crença De que a gente Ainda tem Muito por fazer Então esse vírus Também Ele vai ser Em breve Derrotado Então gratidão Um beijo No coração E é isso Amiga Gente Olha Não é linda Eu sabia Que ela ia trazer Toda essa bagagem Muitas coisas Foi até familiar Eu queria até Olha Gente Olha que energia Nossa De estar Esse momento Juntas Carla Lopes Jornalista Uma grande amiga Ela ia aqui Dar um depoimento Para vocês Da família Ela teve um tipo De câncer Não foi de mama Mas da família E ela acaba De me dizer Que a tia dela Chegou Para dizer Que está com câncer Então Que a gente Dê essa energia Boa Para a família E ver Como isso Está em torno Eu acho Que o trabalho De vocês É tão importante E a gente Tem que abraçar Isso Quantas precisam Dessa conscientização Desse acolhimento Então Vocês são maravilhosos Que bom Que a gente Estar juntas Aqui hoje Mostrando A nossa capacidade De ação De amor De compreensão E de fé Como a Ana Está aqui Nos colocando O problema É que a gente Quando está aqui Desse lado A gente não pode chorar Muito Não pode Mas está tudo bem A emoção Vai aguentar aqui Gente Então aproveitando isso Agora eu abro A nossa Até porque a gente Já está Olha Você vê que delícia A gente passa Tão rápido Quando a gente Está nessa Nessa coisa Quentinha Aqui Então a gente Está quase No funil Do fechamento Desse evento Mas eu quero Aproveitar Que agora Cada uma Vai falar Que vocês Possam abrir Se perguntar Para a Gabriela Porque às vezes Você tem uma amiga Ou trabalha E é importante Aproveitar aqui O momento da Gabriela Para fazer as perguntas Eu vou aproveitar aqui Depois Gabi Eu vou voltar aqui Para você Tá bom Adriana Eu queria que você Apresentasse Essa querida Que está ao seu lado Maravilhosa Toda de rosa Linda Eu queria que vocês Falassem Participassem Aqui com a gente Abre aí Adri Pode abrir Não precisa Isso Essa é minha mãe Que linda Ela que trabalha No ERA Eu sou Sou a filha dela Trabalho na maternidade Interlagos também Sou neonatologista E conheço O ERA Através da minha mãe Eu não sou muito De falar Não Eu estou No ERA Desde A primeira reunião Desde que Nós começamos lá Há quatro anos Atrás E junto Com a Lúcia Eu sou voluntária Também da maternidade Interlagos E a Lúcia Era a presidente Na época Eu era a tesoureira Então a gente Trabalhava muito Juntas E aí Nós montamos O ERA Através disso Nosso pedido Era a décima delegacia Da mulher Do bairro Então estamos aí Vamos levando Que linda Que fofa Não Quando acabar Essa pandemia Eu vou dar um abraço Na senhora Nós vamos tomar café Adoro tomar chazinho café Essa live Hoje me tirou fora de casa Porque eu estou Há seis meses E meio Sem poder Só até o portão A minha filha Não deixava Hoje ela me deixou Então hoje Eu estou feliz Eu estou honrada Da senhora Ter saído de casa Para vir No nosso evento Linda Maravilhosa Olha Que bom Que isso aqui Fica gravado Porque a gente Aguarda a memória Para o resto da vida Hoje eu liberei Ela para sair de casa Então vamos lá Vai, começa a sair um pouquinho Mas eu vou aproveitar Para agradecer Gratidão Por poder estar aqui Hoje com vocês Tá? Gratidão Obrigada Obrigada Eu queria Depois Depois assim Da mensagem da Dani Ela deixou uma mensagem Para vocês Uma música Mas Dri Eu quero depois Que a gente volte Aqui Antes de terminar Para a gente fazer Uma frase Já dando a largada Do outro Burrosa Tá bom? Celinha Vocês podem Vocês Clicar aí no fone Tá bom? Celinha Eu queria Você tem alguma coisa Para perguntar? Você quer aqui Falar alguma coisa Uma mensagem Alguma coisa Que Que ainda está A gente está Precisando escutar Então Nossa É incrível A gente poder Compartilhar Né? Esse momento Com todas Essas mulheres Incríveis Que tem Esse trabalho Maravilhoso Doutora Gabriela Nossa Vizinha Eu Assim Gostaria até De abrir Um parênteses Que a gente A gente está Falando Era Mas eu Vou falar Um tiquinho Do recanto O recanto Interlagos É uma instituição Que tem 64 anos E nós Construímos O prédio Onde funciona A maternidade Interlagos Então Então assim O recanto Meio que Tudo saiu Mais ou menos Dali de dentro As reuniões Do era Começaram No recanto Durante Quase um ano O era Funcionou Dentro do recanto E Por sorte Desocupou O imóvel Em frente Eu falei Gente Vai ser a nossa sede A gente tem que ficar Bem perto Sempre E O trabalho Do recanto Na verdade A gente Cuida de famílias E A gente faz Um trabalho De qualificação Profissional Nós temos Vários cursos Temos na área De beleza Corte e costura Panificação Nós também Fazemos Atendimento Social Distribuição De cesta Básica Apoio As famílias Assim Teve um crescimento Enorme De famílias Que nos procuraram Agora na pandemia Mas é esse O nosso trabalho E o nosso trabalho Também é Apoiar Os nossos vizinhos Aliás Eu faço parte Deles E é isso Vai ser um prazer Recebê-las No Era Todo mundo Está convidado Para ir lá Conhecer o trabalho Conhecer a oficina Conhecer É curioso As pessoas Acho que tem curiosidade De saber como é Que faz uma peruca Eu tinha Muita gente Fala Nossa Mas eu vou doar Só uma mexinha Assim Vai ajudar A fazer uma peruca Falei Vai ajudar Você põe uma mexinha Do lado da outra E vira uma peruca Então é isso A minha palavra Como a nossa amiga Deixa eu ver Ela não está mais aí Alana Ela disse A fé A fé É tudo Nada Nada do que a gente Fez até agora Seria possível Se a gente Não acreditasse Se a gente Não confiasse E não tivesse fé De que seria possível Então assim Todas as conquistas Todo esse trabalho De todas nós De todas as instituições Ela é baseada na fé É no acreditar Que é possível Então eu acho Que é isso Gente Fica o convite Para vocês conhecerem A nossa sede O nosso trabalho Quem quiser ir lá No recanto Também Tomar um cafezinho Estou todo dia lá também É um prazer Recebê-las Obrigada Minha querida Gente Márcia É o anjo do bem E Fora que ela é uma luz Ela é uma luz É uma delícia E eu tive o prazer Porque Isabel Gente Vocês não tem noção Ela é uma rede Né De vários projetos Ela vai ramificando Ela vai trazendo Sabe Ela tem esse dom Sabe E aí Foi uma delícia Porque a gente Ela fez um café Maravilhoso Dá vontade de ir embora Quando a gente chega Na casa dela E vem essas pessoas Maravilhosas Porque é o seguinte Quando a gente faz O bem A gente tem mais Que abraçar E gente Foi uma delícia Encontrei Olha Essa mulher Maravilhosa Ela já trabalha No projeto Anjo do bem Mas ela é um anjo Má querida Seja bem-vinda Você pode clicar No seu fone Espera que eu vou tirar Aqui pra você Espera aí Espera aí Espera aí Deu aí Má O fone O fone Já tirei aqui Tá vendo o fonezinho aí? É só clicar nele Tem um fonezinho aí Você clica nele E Aê Mulher poderosa Boa noite a todas É um prazer também Estar participando Desse Encontro Abençoado Com tantas mulheres Fortes Que cuidam de mulheres Que lutam E lutam por elas também Eu sou muito grata A Deus Por cada um de vocês Por esses projetos No coração De cada um de vocês Que o Espírito Santo Inspira E cada dia mais Vai levando A conhecer pessoas E fazer o bem A cada um Que a gente encontra Eu Propriamente O câncer de mama Não foi Um acontecimento Na minha vida Na vida da minha família Mas o meu pai Teve câncer De garganta Ele não fumava Não bebia Mas ele passou Sete anos com câncer E depois que ele faleceu A gente Teve Teve a ideia De fazer esse projeto A minha irmã Uma das gêmeas Porque nós somos Seis mulheres E nessas seis mulheres Tem um casal de gêmeas E aí Uma delas Me chamou Para fazer esse projeto O Brasil do Bem Com moradores de rua Nós começamos Com quatro pessoas Hoje somos Oitenta E como Por causa da pandemia A gente não está Podendo fazer As oitocentas Marmitas Que a gente fazia Cada uma Nas suas casas Mas aí Lá na paróquia Nossa Senhora das Dores Lá em Taipas O Padre Hamilton Cedeu a cozinha Para a gente E como tem muita gente De risco Na pandemia Por causa da idade A gente está Apoiando O Alma Linda Outros projetos Orfanato E também Os asilos Que a gente faz Às vezes O dia da Páscoa O Natal A gente vai lá E faz a festinha Para eles também Mas por enquanto Eu estou junto Com a Isabel Onde os projetos Precisam de doações A gente vai atrás A gente consegue A gente procura saber O que é Que eles estão necessitando Eu sou muito feliz Por isso Eu agradeço Muito ao Espírito Santo Ele me inspira A ir em lugares A conhecer pessoas A ir nos caminhos Que propriamente Não sou eu Que vou É ele que me leva E eu sou muito feliz Por isso Por essa ação Que ele me deu Por esse coração Que ele me deu A conhecer Muitas mulheres fortes Muitas mulheres Bonitas De força De coragem Que vai à frente Que vai à luta Porque eu tenho Muito orgulho De cada um de vocês Eu amo vocês Ai gente Ela não é tudo Ai gente Olha que linda Gente Eu recebo tudo De uma mensagem De amor dela Olha Obrigada Amar Olha Você é muito especial Na minha vida Deus abençoe Cada uma de vocês Linda Gente Ela é muito linda Isabel Vou te deixar Por último Tá Vou te deixar Por último Pega e tá aí Rô Vou voltar aqui Com você Tá Pera um pouco Eu vou pra ler Que a gente Chamar de Queca Ela é Friends Mesmo Gente Ela é Acolhedora Queria que ela faça Um pouquinho Do projeto dela E trazer aí Uma palavra Uma frase De amor Para as mulheres De conscientização Oi Pode dar um clique No seu fone Oi Adri Tudo bem Boa noite Boa noite pra vocês Menina Tô meia descabelada Fui buscar umas doações Cheguei aqui atrasada Fiquei aí parada No trânsito Mas eu tô aí junto Com a Com a Isabel Projeto Alma Linda Eu fico mais com a parte Do autoestima Trazer os cabeleireiros As maquiadoras As manicures Pra gente trazer Esse dia de beleza Pra elas Pra elas se sentirem Amadas Empoderadas E tem o meu projeto Com adolescentes Que eu tiro das ruas A gente tem Várias parcerias Que a gente dá O curso pra eles A gente arruma o material E coloca eles No mercado de trabalho E tem vários Outras ONGs Que a gente ajuda Daqui Ajuda dali E a gente vai Se ajudando E dizer aí Sobre o Tubro Rosa Que às vezes Um abraço Alguém sentar do lado Conversar Escutar Isso é muito bom Às vezes a gente Não precisa nem de falar Só de sentar ali E ouvir alguém Ouvir a pessoa falar Desabafar Um abraço Dizer Olha, eu tô com você Eu vou te ajudar Isso faz muita diferença Na vida do outro E tô feliz por estar aqui Por ter conhecido a Adriana Ter conhecido todos aí Juntos estamos Estamos todo mundo Juntos aí Unidos E vamos nessa Que é nós É nós Estamos juntas As mulheres Poderosa Demais Adoro Gente, não é delícia Devoza a sua voz Não é perfeito? Não é delícia? Ai, tô Obrigada, quer Que delícia Tamo juntas Gente, Dela Querida Beijo Gente, essa mulher também é maravilhosa Viu? Tá vendo? Isabel traz todas essas mulheres maravilhosas Del O que você quer falar pra gente? Ou fazer uma pergunta? Como que você quer fechar essa noite maravilhosa com a gente? Cadê a Del? Del? Só clicar aí, Del Tô chegando você, hein, Cris? Não pode não Ai, o que eu fiz aqui, João? Oi, Del Fala com a gente Ai, tem que ver Boa noite Tudo bem? Meu nome é Delma Eu trabalho com a Isabel, né? Uma linda O apoio Eu falo que a gente aqui é uma A gente é ramificação, né? A gente tem um pouquinho de tudo no nosso grupo, né? Trabalhando com a gestante Tem a Keca aí que trabalha com os jovens adultos Eu ajudo a Luciana, né? A parte de gestante Ajudou a Isabel, a parte das cestas básicas Sempre tô ajudando, mas eu tô sempre ali por trás, né? Eu não gosto muito de aparecer, já falei, né? Mas eu sempre tô no apoio com elas todas, né? O que eu tenho que falar pra vocês em respeito Do que a gente tá falando sobre o câncer de mama Eu perdi várias pessoas com câncer, né? Perdi padrinhos, já perdi tios, já perdi várias pessoas E o ano passado eu perdi duas Uma pessoa muito especial, tá? Uma amiga muito legal Mas o dela, ela pegou o câncer na cabeça, né? Ela espalhou e ela faleceu E teve uma que trabalhava comigo Hoje em dia a gente tem amizade muito forte Era uma amiga minha E todos os dias a gente almoçava junto E eu saí de onde eu trabalhava E na época que eu saí, ela pegou o câncer E aí o que eu posso falar pra vocês é Superação A gente tem que ter respeito por elas, né? E eu nunca falei pra ela sobre o cabelo Ou sobre o que tava acontecendo Então todos os dias eu ligava pra ela Quando ela estava fazendo a químio, a rádio e a bleca Então ela teve a bleca também Que eu também não conhecia, né? Vim conhecer no finalzinho desse ano, né? Que ela tava fazendo, o ano passado E eu vim conhecer essa bleca aí também Então eu ligava pra ela e falava Como que foi hoje o seu bronzeamento? E ela ria e falava assim Foi ótimo? Hoje o meu bronzeamento foi ótimo Tô linda, tô maravilhosa Resumindo, ela foi curada, né? Ela tá fazendo tratamento ainda Ela foi dispensada dos tratamentos dela E eu acho que o que fez ela todos os dias Estar alegre Foi todos os dias uma ligação minha Perguntando pra ela como que foi o bronzeamento dela E ela ria muito com essas brincadeiras E eu nunca perguntei pra ela como foi a sua químio Como foi a sua bleca Ou como foi a sua rádio hoje Como que você está E eu falava como que foi o seu bronzeamento Então esse foi um modo de uma brincadeira Que todos os dias a gente via E todos os dias ela esperou Então todas essas mulheres aí Que passaram por isso Que eu posso falar pra vocês Eu tenho muito respeito Muito respeito mesmo pra vocês E que vocês são lindas, maravilhosas, poderosas E superação é tudo É a mesma coisa de você correr numa maratona E chegar na final Eu acho que é tudo aquilo Aquele cansaço, aquele suor Mas quando você chega lá no pódio Você fala Consegui Então eu acho que é isso O que eu tenho que falar pra vocês É que eu tenho muito respeito Por essas mulheres Que correram nessa maratona E chegaram no final Tá bom? Adorei conhecer todas vocês Beijos E vão Outubro rosa aí É isso aí Final do mês A gente só vai trazer coisa boa Se Deus quiser Né? É, vocês pensam que a gente Só tá começando a trabalhar, gente Cris Gente, olha que linda Você acredita? Filha dessa maravilhosa da Roseli Olha que sorriso Tudo bom, Cris? Oi Toda vez que tem uma live de vocês Eu tenho uma outra live E aí eu chego atrasada Morrendo de vergonha aqui Mas você tá aqui Isso que importa, amor? Ó, mas hoje eu vou falar Essa live Me inventaram uma É do meu marido da Band Que era uma live pra cozinhar Eles mandaram uma caixa pra gente E tinha que cozinhar Com o fogar Saía do Guedes E aí você imagina Que eu perdi a concha Porque eu não sabia onde estava a concha Aí no final Eu achei a concha Tava dentro da panela Eu queimei a cebola Eu esqueci de botar Eu esqueci de botar o queijo Então eu falei Olha, realmente na cozinha Eu sou uma negação Mas eu tô aqui Claro, faço questão sempre De apoiar vocês E tá aqui participando Ainda que nos bastidores Mas tudo que Que vocês fazem Meu marido fala sempre Que existe um exército Tudo bem E a gente tem que fazer parte Desse exército Tudo bem Porque é uma corrente De pessoas Que não olham Pra quem Não olham Quem que elas estão ajudando Elas só pensam em ajudar E vocês todas Que eu tô vendo aqui Independente de Terem passado Por uma doença Ou não Terem tido Um parente Ou não Vocês se dispõem A dar um pouco Do tempo de vocês Pra o próximo E isso não Não tem preço Isso não tem Não tem valor Assim É É a diferença Que a gente tá vendo hoje Nessa época de pandemia Onde A gente tá vendo Que muitas pessoas O individualismo Tudo acontecendo As pessoas mais fragilizadas E são pessoas Como vocês Que estão fazendo Com que pessoas Que estão sofrendo Consigam passar Por essa pandemia Por momentos desagradáveis Com força Então é isso Que eu tenho que falar Que vocês fazem Um trabalho maravilhoso Que vocês continuem Fazendo sempre Esse trabalho de vocês Porque parece Às vezes parece Que não Mas faz muita diferença Faz muita diferença Na vida de quem Tá recebendo Então eu só quero Falar isso Parabéns São todas lindas Eu admiro Agradeço Por estar aqui Com vocês E poder passar Esse recadinho Esse recadinho Pra vocês Adoro Gente Eu já virei fã dela Tirando a mãe dela Assim Ela é uma graça A gente fez uma live A gente se divertiu muito Claro Ela saiu do trabalho Foi pra casa dela E continuou É Que delícia Obrigada Minha querida Você é sempre Bem-vinda Eu queria saber A Ana Gente Ela tava voltando Pra casa Ela tava lá No trabalho Mas ela Veio aqui Pra dar aquele testemunho Dela É uma querida Eu tenho Pergunta pra você Tá Gabi Por isso que eu tô Deixando você aqui Eu queria agradecer Todo o pessoal Que tá no YouTube Obrigada Pra gente É muito importante A presença De todo mundo E eu tenho certeza Que essa gravação Vai ajudar muitas Nessa conscientização Muito obrigada Eu queria passar aqui Pra Marta Eu tô vendo a Marta aqui Marta Acho que não sei Se ela só tá ouvindo Mas tudo bem Vamos ver se até o final Ela aparece aqui Tá bom Eu vou aqui Passar pra Gabriela O André Felipe Que tá no YouTube Pergunta assim Pergunta pra doutora Gabriela Quando que a mulher Pode começar a realizar O autoexame E qual o impacto Da pandemia No diagnóstico precoce Do câncer de mama É Bom A partir Pelas diretrizes A partir dos 25 anos Mas como eu falei Pra mulher ir crescendo E se conhecendo E se examinar Não tem problema nenhum É Infelizmente Essa pandemia Atrasou muitos Diagnósticos De câncer de mama Muitos 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 Por quê? Porque os exames Atrasaram Então o rastreamento Atrasou As mulheres não conseguiram Ter acesso A mamografia Ou mesmo Se já tinham sintoma Se já tinham Nódulo palpável Não conseguiam Chegar aos hospitais Então Infelizmente Atrasou muito O diagnóstico Do câncer de mama Em diversas mulheres Lá no Pérola Teve um impacto Muito grande Atrasou Muita cirurgia Porque nós Fomos Um hospital Covid Para as nossas Pacientes De lá Então O que acontece? Dessa maneira A gente pega Pacientes Com um Estadio Mais avançado E não naquele Que a gente Tenta pegar Com rastreamento Aquele Diagnóstico Mais precoce Infelizmente Foi algo Que Impactou Bastante Infelizmente Mas acho Que todos Não tem como Todas as doenças Principalmente O câncer Tiveram Um atraso No seu Diagnóstico Por causa Dessa pandemia Já está Regularizando Mas mesmo assim Infelizmente Atrasou bastante Nossa Eu imagino Eu queria que você Assim Qual a sua mensagem Que você deixa Aqui para nós E da largada Do Outubro Rosa Que começa amanhã Com Com Muitas mulheres Chamando a atenção De outras mulheres Tem uma Uma frase Lá no Pérola Que eu acho Que tem nas paredes Tem em todo lugar Que eu acho Que é muito importante Que é Câncer de mama Tem cura Então Acho que quando as mulheres Têm esse diagnóstico Elas tem que saber Tem que ter fé Que tem cura Que elas vão saber Passar por essa fase E vai estar Todo mundo Apoiando elas Vai ter uma equipe Apoiando elas Mas que tem cura Para elas terem isso Dentro delas E acreditarem Que vai dar certo Muito bom Obrigada Odri Eu queria que você Pensasse assim Numa frase Numa poesia Aqui Vou passar Para fechar aqui A frase Ou a palavra Da Rô E da Isa Eu queria que você Trazer Trouxesse alguma palavra Porque eu falo Que todos os cantores São poéticos E aí a gente Adoro Para as pessoas Não foram Não me põe Para falar Eu posso cantar O que vocês Quiseram Mas fala Ai como eu estou Eu quero que você Acha assim Um trechinho De uma música Para expressar Essa reunião E aí Eu quero Dar uma largada Aqui Mas eu quero Fechar Isa Eu queria que você Desse uma mensagem Dessa largada Do Tudo Rosa Eu quero Já que a gente Não tenha fita Eu vou fazer um negócio Eu vou deixar Aqui Eu vou passar A fitinha Para vocês Né Desse Outro Tudo Rosa Que a gente possa Integrar Nas nossas redes sociais Uma mensagem E que isso Passe De uma Para a outra De uma Para a outra Tá A partir de amanhã Eu vou fazer A minha mensagem Então façam De vocês E compartilhem Uma com as outras Tá bom E a Hera Vai fazer Vai ter um evento No dia 17 Né É Vou até já Fazer aqui A propaganda Vai ter Um evento Com a participação Também Da Adriana De várias pessoas Que é um dia De festa Um dia De conscientização Um dia De uma palavra De amor De acolhimento E eu Eu não consigo Hoje Ver uma palavra Se não for gratidão Porque a vida Nos permite Fazer o que nós Fazemos hoje E com amor E Eu queria dizer A vocês Já porque Isso aqui Vai ficar gravado E eu quero Que as pessoas Vejam Nosso Nosso trabalho De hoje O nosso Esse evento Esse bate-papo Dizendo que Na Era Temo e Sul Tem um Lá no Medeiro social Tem um A gente chama de Lictri Né Que tem um link Para cada uma Que é o Era Temo e Sul É uma linda E também A gente Está criando Toda uma lojinha Todo um trabalho De doação Porque eu acho Que não é só Que legal O trabalho de vocês Eu quero que as pessoas Doem Porque essas instituições Só vão ficar viva Se elas forem Realmente Receber recursos Né Para que elas Continuem Fazendo o trabalho Delas Então Eu acho Que é o momento De todo mundo Se unir Tá Então eu deixo aqui Sou meia brava Com isso Então a gente Criou todo um trabalho Tanto das lojinhas Porque elas têm Produtos Que elas vendem Para que Essa contribuição Volte Tem também A parte de doação Então eu quero chegar No final De outubro E dizer o número De perucas Que foram entregues De doações Né Então eu gostaria Que todo mundo Escutasse isso E fizesse essa boa ação Ok Rô Não Isabel Fale Clica aí Isabel Deu? Força Gente Desculpa Eu tô no trabalho Mas assim Agradeço a eles Que estão me liberando Para falar Mas é uma alegria É uma delícia Esse programa Se deixar Você quer ficar Até tarde Ela passa tão rápido A hora Nossa Já foi Quero agradecer A vocês todas Por esse apoio E é tão bonita Essa união A união Das pessoas Todas juntas A gente costuma Falar Né Peca e Delma Márcia Juntos nós criamos Até o grupo Que é Juntos somos fortes Né Uma corrente do bem Então vou deixar Uma mensagem Aqui pra todas Pra todas Vocês Mulheres Fortes Guerreiras Pessoas lindas Que Deus abençoe E que nós Possamos dar Essa largada Do outubro rosa Com todo esse apoio As pessoas Que estão passando Por essa situação Difícil Né E que possam Também se tratar E ficar bem Revenção E a cura É tudo Tá bom Parabéns Pra quem está Na linha de frente Pra todos nós Né E vamos nessa Vamos nessa Obrigada amor Ó Agora A gente Ó Eu quero saber Quem vai fazer um selfie Porque toda vez Gente Eu sou péssima De foto Dá pra alguém Depois fazer um selfie Posso terminar a mensagem? Pode amor Tem sim Ó Eu fiz uma escrita No decorrer da reunião Sabemos que no meio De tantas marias e anas De todas as mulheres Que a mulher Além de sensível Ela é maravilhosamente A palavra amor E esse amor Se estende a ser mãe Amiga Empresária Esposa E cada vez mais mulher Esse amor Faz a união da nação E faz o alerta Ser ouvido De todo o povo E mobiliza o mundo Nessa trajetória do amor Ninguém melhor que você Pra se cuidar Pra se amar Cuide-se Ame-se O seu corpo É o seu verdadeiro Tempo sagrado Seja feliz E seja mulher Tá bom? Beijo a todas Gratidão por estar aqui Muito obrigada Nossa Arrepiou aqui Rô Clica aí Rô No foio Pronto Foi Maravilhoso Adriana Estou encantada E você falou Que a gente tinha que falar Uma palavra E aí eu fiquei pensando E eu achei aqui três Se eu escrevi aqui Coragem Fé E otimismo Eu acho que esse é o caminho Quando as pessoas Têm esse problema do câncer Mas mais do que tudo Eu acho que é essa união Que nós tivemos essa noite aqui Essa solidariedade Esse grupo de mulheres Que fazem esse exército Como disse a Cristina O exército do bem Então isso eu acho Que é a coisa mais importante Além do tratamento É esse apoio E esse aconchego Que a gente pode dar Para quem está precisando E para quem está Num momento difícil Eu acho que essa é a coisa Mais importante Quando a pessoa Já está em tratamento Eu quero agradecer muito A Adriana foi maravilhoso Na fraternidade Nós temos uma palavra Lá Que é o nosso lema Da fraternidade Que diz assim O amor Quanto mais se dá Mais se recebe E eu acho que Hoje eu recebi Muito amor Aqui de vocês Estou encantada Demais Obrigada Obrigada pelo que você Está fazendo Pelo ERA Por outros grupos Também E você já sabe ERA Artemis Você agora E todas as meninas Que estão aqui hoje Já fazem parte Desse grupo de deusas Que somos nós Muito obrigada E um beijo Para todos Deus abençoe Fiquem com Deus Tudo de bom Para vocês E contem sempre comigo No que vocês precisarem Acabou ainda Alguém quer falar Querem falar alguma palavra Para a gente fechar A gente vai Só dar esse Esse toque final Da palavra Que a canção traz Sempre uma poesia E eu finalizo Com uma pessoa Que para mim É muito especial Que é Danila Salve La Salve Cantora Musicista Um ser humano E ela não pôde Estar aqui com a gente E ela deixou Uma mensagem Para a gente fechar E sair daqui Para uma noite De sono De descanso E que vocês Sejam iluminadas Então vou fechar Com a palavrinha Da Adriana E depois eu vou Para o vídeo Da Dani Mais uma vez Obrigada para todas E eu Para a gente terminar Com a Dani La Salve Dan Odri Dá aquela sua palavra Afinal Através da música Eu quero te ouvir Aí Pronto Agora sim Então tá Posso cantar Então tá Pode Vamos lá Tchau 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 Obrigada Obrigada Bom Então Gente Eu queria que vocês Saíssem da cadeira agora Tá bom É para fechar mesmo Obrigada Um ótimo Outubro Rosa Para todas nós Para vocês Que estão na frente E estou aqui Para divulgar E ajudar vocês Fechando aqui Com a Dani La Salve Obrigada Para todas Uma ótima noite Vou fechar aqui o vídeo Tá Amo você Olá Eu sou a Dani La Salve Cantora Compositor E violonista E é um prazer Estar aqui Com vocês Nesse encontro Maravilhoso No projeto Dê Voz A Sua Voz Que as nossas Vozes Se somem Ainda mais Para que a gente Alcance Tudo que a gente Quer e precisa Que ótimo A gente Poder se encontrar Nesse momento Que precede O Outubro Rosa Esse período Importante De prevenção Contra o câncer De mama E desejo Muita saúde Mental Espiritual Física E emocional Para que a gente Siga Nesse movimento Alcançando Tudo que almejamos Muita luz Muita força Para todas nós E eu deixo Uma canção Aqui Que eu considero Um hino Do Brasil Que é a canção Que celebra A vida Do Gonzaguinha Que a gente Celebre Muito a vida Com muita saúde Dando voz As nossas vozes Beijo Para todas Eu fico com a pureza Da resposta Das crianças É a vida É bonita E é bonita Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar E cantar E cantar E a beleza De ser um eterno aprendiz Ah meu Deus Eu sei Eu sei Que a vida Devia ser Bem melhor E será Mas isso Não impede Que eu repita É bonita É bonita E é bonita Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar E cantar E cantar E a beleza De ser um eterno aprendiz Ah meu Deus Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que a vida Devia ser Bem melhor E será Mas isso Não impede Que eu repita É bonita É bonita E é bonita E a vida E a vida O que é Diga lá Meu irmão Ela é a batida De um coração Ela é uma doce Ilusão Eu E a vida Ela é Ela é Maravilha Ou é Sofrimento Ela é Alegria Ou lamento O que é O que é Meu irmão Há quem fale Que a vida Da gente É um nada No mundo É uma gota É um tempo Que nem dá É um sítio No mundo Há quem fale Que é O divino Mistério Profundo É o sopro Do Criador Numa atitude Repleta De amor Você diz Que é luta E prazer Ele diz Que a vida É viver Ela diz Que melhor É morrer Pois amada Não é E o verbo É sofrer Eu sou Você que acredita Na moça E na moça Eu ponho A força Da fé Somos nós Que fazemos A vida Como der Ou puder Ou quiser Sempre Desejada Por mais Que esteja Errada Pois ninguém Ninguém Quer a morte Só Saúde E sorte E a pergunta Roda E a cabeça Agita Eu fico Com a pureza Da resposta Das crianças É a vida É bonita E é bonita Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar E cantar E cantar E a beleza De ser um eterno aprendiz Ah meu Deus Eu sei Eu sei Que a vida Devia ser Bem melhor E será Mas isso Não impede Que eu repita É bonita É bonita É bonita E é bonita Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar E cantar E cantar E a beleza De ser um eterno aprendiz Ah meu Deus Eu sei Eu sei Que a vida Devia ser Bem melhor E será Mas isso Não impede Que eu repita É bonita É bonita E é bonita Eu disse É bonita É bonita E é bonita É bonita É bonita E é Bonita 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 Uma ótima noite Pra vocês Eu tenho certeza Que no próximo mês A gente vai ter bons resultados Beijo Amo vocês Beijo 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 Beijo